Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O momento para o Tiburo Costa Rica, partiu Ian para a esquerda, a bola branca viajou, ganhou a grande área, subiu o zagueirão de cabeça, chega na zaga, gol! Com certeza, o Ian vai dando opção, o Júnior carrega ela, lançamento por cima, Ian, Barreto, olha o Aquilar, domina a bola, Ian, Barreto, cruzamento, perigoso, vale o golaço, Gabriel! Tem que sair desse sufoco agora. É pressão, Ian de novo na cobrança, jogou no segundo pau, a chance é batida, golaço! Tchau! 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 Amém. Ian Barreto vai alçar essa bola para dentro da área, jogo voltou para ele, vai para o meio, foi para o fundo, fez o cruzamento, lance de perigo, toque de cabeça para fora. Música Anny encostou por ali, o passe é para o Luquinhas, deixou passar, chega para fazer o corte o Ian Barreto. Música 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 Vai levantar a bola, equipe, situação, bola levantada na área, quem é que sobe, dá uma casquinha nela, Ian Barreto tira. Música 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 Música